Qual a melhor mensagem do Natal? O que você espera do Natal? O que você espera do Natal, faça com as pessoas. Eu penso que é o momento de você dizer para as pessoas o quanto elas são importantes. Não porque Jesus nasceu no dia 24 com o dia 25, porque a gente sabe que ele não nasceu nessa data. Mas porque as pessoas estão esperando esse aspecto de gratidão seu. Então hoje, nesse dia de Natal, eu desejo a você um feliz Natal. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Porque quanto mais pessoas maravilhosas no mundo, mais o mundo vai estar melhor. Então eu desejo que você continue sendo generosa, empática, uma boa filha, um bom marido, um bom esposo. Que você tenha pelas pessoas o amor altruísta. Que você deixe de ter pelas pessoas aquele egoísmo que é inato de algumas pessoas, mas que você desenvolva o afeto. Então eu desejo para você uma feliz vida, com muita saúde e com muita paz. Porque o resto é consequência da saúde e paz. Beijo no coração. Tchau, tchau.